graça e paz amados de Deus você está no meu no seu nosso ponto teológico e estamos aí para mais uma dica para você que não conhece o pastor da São Porto estamos aqui na internet compartilhando conhecimento e você que é já inscrito peço a você que você deu like comente né que você compartilhe esse vídeo aí vários canais das redes sociais Facebook grupinhos WhatsApp Telegram então várias todas as redes possíveis Ok e se você também deseja ser um apoiador do nosso canal aqui abaixo no link tem um link do apoia-se a partir de cinco reais você tornar se a apoiador deste canal naturalmente você vai estar concorrendo aí um livro de teologia mensalmente caso você se mantenha ativo aí na no nosso grupo Ok e se você se inscrever aí se tornasse um apoiador vamos colocar você no grupo de WhatsApp perfeito a dica de hoje essa obra aqui muito interessante para você que é mestre e professor da Escola Dominical para você que dá aula seminário um livro interessante do César Moisés Carvalho uma pedagogia para a educação cristã eu eu cheguei a fazer já fiz algumas pós-graduações eu estava vendo esse livro aqui na biblioteca para fazer esse vídeo eu percebi que eu utilizei ele sim até marquei aqui é que esse livro para ele serviu de base como fonte bibliográfica em alguma coisa que eu fiz aí agora fiz bastante cursos aí eu não tô lembrado qual foi mas eu marquei e eu vou mostrar para você aqui o sumário depois do sumário vou mostrar um trecho que eu marquei para você vou ler o trecho dois parágrafos para você perceber a finalidade deste desta obra diz aqui ou na contracapa o seguinte ó é inadiável a tarefa de pensar uma pedagogia para a educação cristã isso porque a maioria dos que atuam na na área batalhão de braços voluntários registra-se é composta por professores leigos isto é pessoas não especializadas no assunto que exerce uma atividade muito distinta da professoral durante a semana a grande questão é que a complexidade dos problemas atuais não composta não comporta mais um fazer pedagógico do senso comum restrito a catequese reprodução manual é preciso que haja menos noções básicas acerca de educação e da sua ciência a pedagogia então as nossas bases da ciência da educação a pessoas não especializadas certo e por exemplo não somente para você que é professor da escola dominical mas também você quer fazer pedagogia você quer fazer aí uma pós-graduação não é para poder especializando-se né na docência interessante vamos lá o autor é o césar moisés né já que ele tem formação pastoral especialização em teologia ele ouço estudos da ciência da educação se estudos teológicos posso compreender o que ele já é uma parte importante da vida do homem e no mundo concreto ok vamos lá mostrar para você que sumar parte um parte um os fundamentos a educação cristã vocação magistral da igreja depois você vai poder parar aí tá vendo tô aproximando bastante o índice você vai poder parar a câmera não vou ler aí o subtópico tem muito conteúdo senão o vídeo vai ficar longo tá tá o capítulo 1 são 14 capítulos capítulo 2 da ética cristã a ética de cristo capítulo 3 o ato de educar teólogos capítulo 6 o perfil do superintendente superintendente da escola dominical e claro né tem uma uma perspectiva muito mais das assembleias de defo que é um livro publicado pela cpd mas creio que o conteúdo dele aqui pode ser de relevância para todo aquele que que ama a docência que ensina que ama ensinar capítulo 7 concepções teóricas da gestão democrática da escola dominical capítulo 8 uma proposta para o modelo estrutural da equipe na perspectiva da gestão democrática da escola dominical e passos para a construção do projeto pedagógico título um capítulo 9 administração escolar e atribuições do colegiado na perspectiva da gestão democrática da escola dominical então eu tô mostrando para você aí você poderá estar parando o vídeo para ler aí os subtópicos de cada capítulo tem bastante conteúdo certo show ok capítulo 10 que a parte 3 epistemologia epistemologia da educação cristã cristã capítulo 11 a função da hermenêutica sagrada diante das novas expectativas para educação cristã capítulo 12 a educação cristã como labor teológico e vai se dividir em vários o capítulo se divide em vários subtópicos então você poderá conferir aí parando o vídeo com mais detalhes aí se não dá tempo de você tudo acho interessante né você dá uma conferida assim no no índice né capítulo número 13 praxe bíblica uma perspectiva didática para os professores da escola dominical ok isso isso mais certo o show e para aqueles que amam a arte da docência um livro fica comigo até o final que eu vou ler o trecho que eu estava olhando aqui eu tinha marcado e eu fui fonte para mim fazer uma das dos trabalhos aí dos cursos que eu fiz capítulo 14 a tecnologia e educação cristã criatividade na escola dominical certo e termina aqui então é no capítulo na página 63 no capítulo que fala sobre a educação cristã vocação magisterial da igreja eu eu cheguei aqui até marcar tá vendo o que eu estava fazendo ela marquei aqui sobre e rabisquei eu sei que tem gente que não gosta mas né vou ler para você o texto aqui o que significa o que quer dizer definições e aspectos técnicos da educação cristã e na atualidade nosso assunto gira em torno da palavra educação como foi dito anteriormente educação uma daquelas palavras que tem uma área muito ampla de ampliação sendo muitas vezes indefinido na atualidade o que é definido é a sua natureza assim conforme escrevemos no apêndice da obra marketing para escola dominical educação pode ser vista em ao menos quatro acepções número um educação enquanto formação personalidade dois educação com um saber e um saber agir sobre criança três educação como atividades escolares e quatro a educação com instrução informação em boas maneiras e etc importante lembrar que estamos falando em educação em um sentido geral mas o que deve ficar claro é que educação não é um mero cúmulo de informações ela é antes de tudo a formação integral do ser humano através dela nos tornamos plenamente humanos associáveis relacionais e racionais já citado cláudio norte andrade disse que em termos pedagógicos educar pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas e intelectuais morais e espirituais ser humano implicando mudanças de comportamento no educando em virtude da educação recebida em seu dicionário de educação cristã educador marcos tuller assim define educação do latim educazione instrução ensino etimologicamente o desenvolvimento etimologicamente significa extrair tirar de dentro processo formativo que visa o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho gostei dessa definição né educazione do latim instrução ensino etimologicamente significa extrair tirar de dentro né a ideia de que a gente vai extrair o máximo do indivíduo para que ele possa estar aprendendo tá mas estamos aí então diz pra mim nos comentários se você conhecia você que é professor da escola do encalvo você que é seminarista até mesmo penso que o pastor é o pastor também ele tem essa função educacional tem essa função também de ensinar né nos pastores são mestres e importante relevante temos aí uma visão uma perspectiva pedagógica acerca de ensinar a palavra de deus essenciais essencialmente Deus abençoe até a próxima